A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os alunos da oitava série comemoram o encerramento do curso de primeiro grau com a formatura. Carol é a melhor aluna da turma, sempre responde a todas as perguntas dos professores e tira as melhores notas. É o orgulho dos pais, Mauro e Nádia, e do seu irmão Marcelo. E agora, gente, vamos aplaudir a melhor aluna da classe, Carol! 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 E no balanço das áreas tudo pode mudar E no balanço das áreas tudo pode mudar Ano novo, vida nova Carol está começando uma etapa muito importante para o seu futuro Os próximos anos no colegial serão importantes para ela decidir o que pretende ser no futuro O maior sorte que a gente quer na mesma classe! Demais! É, amiga! Ah, sabe o que eu ia falar? Vamos estudar hoje lá em casa? Já falei pra você que eu gosto de estudar sozinha Ah, você não muda, sua chata! Ah, chata é você, meu! Eu! Nem a amiga Nayara sabe onde Carol vai após as aulas Carol parece guardar o segredo de todo mundo Mas o que será? Tá explicado? Quer lugar mais silencioso para estudar do que um cemitério? Bem, pelo menos é assim que Carol pensa Ela não tem medo e acha legal Pois sem barulho ela pode se concentrar mais em seus estudos E numa destas tardes de estudo Ela encontra algo encantador Nossa, que flor linda Nossa, que cheiro bom! Carol não imagina que desse dia em diante Sua vida nunca mais será a mesma Não seja exagera Mula, você nunca viu um homem se vestir de mulher? Uma vez eu vi... Tá bom Agora eu vou, eu tenho que trabalhar Alô? Cadê a flor que você jogou da minha sepultura? O quê? É, Carol Parece que alguém está dando pela falta de algo que você pegou Ou será um trote? O que foi, Carol? Quem era? Eu não sei, mãe Alô? Cadê a flor que você jogou da minha sepultura? Você quer? Então vem buscar Quero a flor que você roubou Me dá a minha flor Eu já disse, está aqui comigo, vem buscar Você sabe que eu não posso buscar coisa alguma Quero a minha flor Você tem que me devolver Quem está falando? Me dá a minha flor Estou te suplicando Fala quem está falando, senão eu não vou te dar coisa nenhuma Me dá a minha flor Quem era, Carol? Ah, eu não sei, mãe Deve ser alguém de brincadeira comigo Será que é um trote, minha filha? Sei lá, deve ser alguém zoando só porque eu gosto de estudar no cemitério Claro, né? Isso não é coisa de gente normal Ai, Carol Vamos esquecer esse assunto, meu amor Vem pra cá, vem Algo atormenta o sono da menina Carol fica apavorada com o pesadelo Cara, é essa, Carol? Pô, que história é essa de você ficar me passando trote, Niara? Peraí, como é que é? Acha que eu ia perder o meu tempo passando um trote pra você? Se liga, Carol Você era a minha esperança Eu? Vai ver que foi um dos meninos Mas afinal de contas, era a voz de homem ou a voz de mulher? Nossa, nem sei, era tão estranha essa voz que eu... Eu nem sei dizer se era de homem ou de mulher Mas eu vou descobrir Eu vou descobrir, de mim Ligaram pra você, filha O que foi? Quem ligou? A Niara, meu amor Mas o que foi? O que que é? Mamãe, tá tudo bem Tá tudo bem O que que vocês estão fazendo? O que aconteceu, Kiko? Eu tô cego dos olhos Eu tô cego dos olhos Alô Gabi Afro Olha aqui, ó Já enchei o saco, tá? O seu... O seu mala Você tem que devolver a minha filha Porque eu vou encher logo no meu tom Eu não tenho mais nada no mundo Me faz falta que ela pronta Não me enche! Carol Você não tá dando muita bola pro seu namorado, né? No joelho Coitado O Matheus gosta tanto de você Não, eu não tô falando do Matheus Eu tô falando desses trotes Enjoei dos trotes Eu não aguento mais E toda noite é a mesma coisa Tá, mas o que ele ou ela disse pra você? Que é a flor que eu peguei E aonde você arranhou essa flor? Outro dia lá no cemitério Eu lembro que eu peguei a flor Aí eu cheirei Aí eu sei lá onde eu joguei a flor, Niara E agora... Aí eu já sei Alguém deve ter visto E agora ela fica me perturbando Toda noite Cadê a minha flor? Cadê a minha flor? Cadê a minha flor? Calma, Carol Se você parar de dar bola Vou parar de te ligar Relaxa Alô Cadê a minha flor? Alô Quem é? Eu ou a minha flor Tem que me ouvir Alô Alô Quem é? Responda Desligaram E aí? Eu não sei, meu amor Uma voz que fala Cadê a flor? Cadê a flor? Eu não sei Mas, Nádia Não deu pra perceber Se era a voz de homem ou de mulher? Não Não deu Por incrível que pareça Não deu Eu não consigo Não, tudo bem Tudo bem Não vou me enlouquecer Não vou me enlouquecer com isso Olha Vamos relaxar Vamos Mais cedo ou mais tarde A gente vai descobrir O que ele está fazendo isso, tá? Eu vou pedir pro Marcelo Levar a Carol no cemitério E amanhã a gente resolve isso, tá bom? Agora vamos tentar dormir Vai, meu amor Toma um pouquinho de leite Ah, Carol Você precisa se alimentar Você não comeu nada no jantar Ai, toma Calma, mãe Deixa ali, vai Carol Carol Vai te ajudar a dormir Vai te fazer bem Toma, minha filha Você tem que se alimentar Como é que vai ficar? Olha Amanhã o seu pai O seu irmão Vão resolver isso Você vai ver Fica tranquila Você devia ter contado antes Pra gente, minha linda Por que você não contou Essa história pra gente antes Mãe, eu não fiz por mal Eu não fiz por mal Eu não sabia Que era a flor Aquela flor lá Eu não sabia Agora Eu não sei onde é que eu pus a flor Eu só peguei Porque eu achei bonita E agora Eu não fiz por mal, mãe Eu sei, minha linda Eu tenho certeza Que você não fez Calma Amanhã Se o irmão vai com você Vai te ajudar a resolver tudo Vamos Relaxa Mas tomou leitinho, vai É bom, meu amor Ajuda você a dormir Calma Sim Você conhece? Sim É Eu Eu acho que foi esse aqui sim Foi esse aqui sim Não tem nome Não tem nada Não tem foto Que mania é essa De estudar aqui dentro Meu Isso é lugar de estudar Nenhum nome dos familiares Tem pra ajudar Quem será que foi? Não era eu Não era eu que tava lá Doutor, pelo amor de Deus Trata-se da tranquilidade De uma família Meu senhor Isso é coisa de adolescente O senhor pensa que é alguma alma De outro mundo Que tá ligando pra sua filha Olha, faz o seguinte Volta pra tua casa Que aqui na delegacia Eu tenho muito trabalho pra fazer Tá legal? Então, meu bem Ah, Nádia Na polícia riram de mim Na companhia telefônica Me pediram prazo Disseram que vou fazer o possível Pra ajudar Sabeu, eu cheguei a ameaçar Desligar o aparelho Mas uma senhora lá me convenceu De que seria pior E nós nunca conseguiríamos descobrir Quem fez isso É verdade É Meu amor Tive uma ideia Apelando para o lado espiritual Nádia acompanha a filha ao cemitério Levando um buquê de flores Na tentativa de pôr um fim aos telefonemas Na tentativa de pôr um fim aos telefonemas Oi, meu amor E a voz? Voltou a chamar? Ligou Eu pensei que ia parar Mas não parou Mas mesmo depois de vocês mandarem Todas aquelas flores Mesmo depois de tudo A família e a amiga começam a se preocupar com a saúde de Carol Ela não parece nada bem Carol Fica assim não Tudo vai passar Bem Carol Vamos ver se na sua agenda A gente reconhece a voz de alguém A ideia de Marcelo Também não deu certo Ligaram para todas as pessoas Que conheciam E depois de vários xingamentos Desistiram Depois de mais uma noite de pesadelos Carol está fora de si A família chamou um médico para examinar a menina O resultado da avaliação Não é nada bom Alô? Pois não? Sim? Ah Ah não, doutor Não É, os telefonemas pararam Não, faz dias que eles não acontecem mais É Desde que a nossa filha Não está mais conosco A voz nunca mais ligou Não Não, senhor Muito obrigada, doutor Esta é a lenda urbana Da flor do cemitério Ah Não se esqueçam Quando forem visitar um cemitério Não roubem nenhuma florzinha Ou algum objeto de lá O que pertence ao cemitério E aos seus moradores Deve ficar Lá mesmo E aos seus foros Doutor Não 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 O que Isa zug nessas Dio Agora Não Não Allan Mad